Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Jesus. Você já deu um boa noite pra Jesus? Você tem que dar boa noite pra Jesus, bom dia pra Jesus. Eu já até mencionei aqui, tem gente que dá boa noite, Jesus, pra apresentador de telejornal. Mas não dá boa noite pra Jesus, não dá bom dia pra Jesus. É por isso que eu amo o ministério que Deus me deu. Porque aqui na internet a gente pode se unir, né, apesar de milhares e milhares de quilômetros. Você não precisa ir pra uma igreja, pra me ouvir falar, você não precisa ir num ginásio, num estádio. Você pode pegar o seu celular, dar play e a gente pode se unir, se conectar em amor. E acredite, são tantas pessoas de tantas religiões aqui. E nós nos amamos em Jesus, e nós nos respeitamos em Jesus, e nós queremos Jesus na nossa vida. Nós queremos paz, nós queremos alegria, nós queremos o fruto do Espírito. Nós queremos domínio próprio, mansidão. Nós queremos ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Nós queremos uma novidade de vida. Queremos nos tornar pessoas mais sábias espiritualmente, mais santificadas, mais separadas pelo céu. Nós queremos nos tornar cidadãos da eternidade. Nós queremos que o reino de Deus habite em nós. E é por isso que você e eu estamos aqui. Apesar das nossas diferenças, da distância geográfica que nos separa, nós temos Cristo Jesus que nos une. E isso é tão belo, é tão maravilhoso. Sabe, todos nós temos problemas, lutas, dificuldades, angústias, reveses na vida. Mas nós temos um Pai maravilhoso. E nós precisamos desenvolver intimidade, amizade com esse Pai querido, que está aí do seu lado agora. Não importa onde você esteja. Ele te ama, Ele vê tua dor, Ele vê tua lágrima, Ele vê tua tristeza. Ele reconhece teus sonhos, tua alegria, teu desejo de vencer. Ele conhece as tuas preocupações, a tua ansiedade, a tua angústia. E Ele te abraça e Ele te pega no colo. E Ele te diz, filho, eu estou contigo e eu vou contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. E nós louvamos o nome de Deus por isso. Querido, se isso representa você e se você ama verdadeiramente essa palavra, se inscreva aqui no canal. O YouTube diz que mais de 60% das pessoas que ouvem aqui o Boa Noite Jesus não são inscritas ainda no canal. Isso ajuda demais na pregação do Evangelho. Todas as vezes que você faz o seu pedido de oração aqui nos comentários, todas as vezes que você deixa o seu like, que você se inscreve, você se torna um obreiro na pregação do Evangelho. Isso é lindo demais. Querido, hoje nós vamos ler aqui o Salmo 17, o Provérbios 17. Você sabe, nós estamos passeando por todo o livro de Provérbios aqui no Boa Noite Jesus. No final eu quero fazer uma oração com você. Nós vamos orar juntos, tá bom? E vai ser muito bom estarmos juntos cada vez mais. Provérbios 17, nós lemos o seguinte, aqui a partir do verso 10, diz o seguinte, A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo na sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolvo a questão antes que surja contenda. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Olha, impressionante o verso 10, diz a repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. Eu me lembro quando eu era jovenzinho e a minha mãe, ela me repreendeu de uma coisa bem específica. Eu cheguei em casa me autopromovendo e me autoelogiando pelos meus grandes feitos ali na pré-adolescência, adolescência. E a minha mãe ouviu pacientemente cada uma das minhas palavras e depois disse assim pra mim, meu filho, deixe que os outros elogiem você. Não se autoelogie. Que bom que você foi, que bom que você teve coragem, que bom que você fez, que bom que deu certo, que bom que você ficou em primeiro, mas deixe os outros elogiar em você. Não se autoproclame. O texto diz que a repreensão faz marca mais profunda em um homem de entendimento do que sem açoites em um tolo. Veja, hoje eu já tenho 45 anos e eu me lembro daquilo que me foi dito quando eu deveria ter uns 14, 13 anos talvez. quando a repreensão é feita em amor, quando a repreensão é feita para salvar, para ajudar, não para criticar, não para rebaixar, não para humilhar, quando a repreensão é feita para construir, quando o conselho é dado por alguém que ama, tudo é diferente, você leva a lição para a vida e isso te abre portas importantíssimas e fecha portas que você nunca deve passar por elas. Eu não sei se você lembra de algum ensinamento do teu pai e da tua mãe. Você pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários, mas hoje você também pode falar de uma lição, uma frase. Talvez o teu avô, a tua avó, teu pai, tua mãe, um tio, alguém falou para você e pode ser uma frase simples. Imagine, o conselho que eu recebi foi não se autoelogie, deixe que os outros façam isso. Simples, mas que de alguma maneira impactou a minha vida. Aconteceu algo parecido com você? Deixe aqui nos comentários. Acho que todos nós queremos saber um pouquinho do que aconteceu com você e de como isso te ajudou. Vai ser bom, vai ser gostoso a sua participação. Vocês usam tão bem o espaço aqui dos comentários. Eu louvo a Deus por isso. Que Deus continue nos ajudando, que Deus nos fortaleça, para que a gente possa sempre estar na presença do Senhor, que a gente possa sempre retribuir o mal que nos fazem com o bem. Nós somos diferentes. Jesus vive em nós, por isso que nós somos diferentes. Nós não somos melhores que ninguém como cristãos, viu? Claro que não. Mas nós somos diferentes porque Cristo habita em nós e nós aceitamos a repreensão sincera, verdadeira, pura, honesta. Nós aceitamos. Nós aceitamos a graça e a paz de Cristo e nós queremos nos tornar pessoas melhores. Essa é a verdade. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Se for do desejo do seu coração, se o Espírito de Deus tocar em você, compartilhe no WhatsApp. Aqui essa mensagem. Tem aqui embaixo o espaço compartilhar. Quando você clica, aparecem ali os teus grupos do WhatsApp, os teus amigos, compartilhe. Vai levar esperança pra eles e a pregação do Evangelho vai chegando cada vez mais longe. Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar. bondoso Pai, que o Senhor nos reprenda, que o Senhor nos aconselhe, que o Senhor dirija os nossos passos e que assim possamos estar na tua presença a cada instante, a cada momento. Nós colocamos nossa vida em tuas mãos para que o Senhor nos cuide e nos proteja, que possamos agora descansar em paz, que possamos respirar mais profundamente e que amanhã tenhamos um dia feliz na tua companhia. não queremos sair de casa, não queremos sair do quarto que estamos sem a tua proteção e o teu amor. Fique ao nosso lado, Pai, por favor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.